Bom, a gente está aqui a mais de 140 metros de altura na ponte de Vespaziano Correia foi construída pelo exército e pronto de passo o trem ainda e a sensação é que em cima não é tanta insegurança o medo aumenta quando a gente chega mais perto dessa muretinha que separa os trilhos do trem da descida o pessoal está preparando o equipamento aqui para descer só que é bem difícil, o que se sente quando chega perto ali a sensação é bem difícil mesmo porque falta uma segurança embora o equipamento seja confiável e suporte o peso falta uma segurança, a gente vai tentar, mas está difícil o pessoal está se preparando aqui também a equipe que saiu de Lajado hoje às 5 horas da manhã já caminhou pelo trajeto que leva até a ponte e agora o pessoal está procurando coragem para tentar estão fazendo a descida da primeira corda vão ser três duas para descida simultânea uma de apoio vão ser três cordas duas pessoas podem descer de uma vez a primeira já está descendo aqui estão lá no chão o pessoal já está segurando as cordas para a gente fazer a descida aqui lembrando que são 143 metros do vão central da ponte e venta bastante nessa hora aqui 10h30 da manhã mais ou menos nesse sábado tem um ponto de se colocar aqui um monte de ponte eu perco a sete assim eu sei que ele estava ali assim não, 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 os pilares são opos não, 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 deve nos pilares não tem ninguém ele está aí, ele está fora Pessoal, consegui descer, foi difícil, tremi, chorei, a trava faltou força no meio do caminho, se não fosse o colega que desceu comigo, o Valmor, eu tinha ficado no meio da ponte, ou talvez acima dela ainda, porque é muito difícil dominar a emoção, principalmente. O sistema nervoso, o medo mesmo, o pavor de não ter os pés, não ter chão embaixo dos teus pés e ter que descer e já está ali, o negócio já está ali, tem que descer. Mas assim, uma lição que se tira dessa experiência aqui com o pessoal que está treinando para voluntário da Defesa Civil, é realmente controlar o medo, até agora eu estou tremendo ainda, estou suando e faz uns 15, 10, 15 minutos que eu já terminei a descida e ainda continua a adrenalina mil, a gente sente tudo, e na hora não pensa em nada, só pensa em descer. Valeu!